O Banco Central criou um site exclusivo para que pessoas e empresas possam consultar se tem valores esquecidos em contas bancárias antigas. Segundo o Banco Central, a medida deve beneficiar cerca de 28 milhões de pessoas com recursos da ordem de 8 bilhões de reais. O sistema Valores a Receber é um serviço criado pelo Banco Central para mostrar se você tem algum valor esquecido em um banco, consórcio, cooperativa de crédito ou outra instituição que faça parte do sistema financeiro. E para saber se tem direito a receber algum valor, entre no site valoresareceber.bcb.gov.br, informe o CPF e a data de nascimento. Se a consulta for em nome de uma empresa, é só informar o CNPJ e a data de abertura dela. Logo depois, a ferramenta vai informar apenas se a pessoa tem ou não valor a receber e indicar uma data, a partir de 7 de março, para que o cliente volte ao site para continuar o processo. O próximo passo é criar uma conta gov.br, nível prata ou ouro, para solicitar os recursos. Depois disso, entre no site na data informada e use o login gov.br para acessar o sistema, saber qual o valor disponível a receber e solicitar a transferência. Segundo o Banco Central, esse mecanismo de consulta em duas etapas é importante para não sobrecarregar e prejudicar o funcionamento da ferramenta. E os usuários do sistema devem tomar cuidado para não caírem em golpes. O Banco Central alerta que o único site para consulta e solicitação no sistema é o valoresareceber.bcb.gov.br. A instituição não vai enviar links e ninguém está autorizado a entrar em contato com você em nome do Banco Central ou do sistema Valores a Receber. Estão rolando por aí mensagens em nome do Valores a Receber, direcionando pessoas para sites falsos, digopistas que utilizam engenharia social para tentar capturar os seus dados e até invadir a sua conta bancária. Também tem golpista fingindo prestar serviço para o VC, ligando ou mandando e-mail, pedindo para você fazer um pagamento ou comparecer em algum lugar para que então ele supostamente faça o desbloqueio dos valores a que você teria direito. Gente, isso tudo é golpe. Tomando todos os cuidados, aí é só decidir onde vai usar o dinheiro. Para muita gente, ele veio em boa hora. Vai ser muito bom, né? Ajudar a pagar o aluguel, comprar umas coisinhas ou outras. Eu vou usar para a reserva de poupança ou em uma outra aplicação. Até o começo da noite dessa segunda-feira, o sistema já havia sido acessado por mais de 37 milhões de pessoas e empresas. E se ao fazer a consulta no sistema aparecer a mensagem de que não tem valores a receber, o usuário pode fazer uma nova consulta a partir de 2 de maio.